vai me adorar que eu visito a tua saúde visito a tua saúde visito a tua saúde o Senhor está neste lugar enquanto você vai adorando Ele vai tomando posição antes da diversidade para você Ele vai abrindo o caminho no meio do mar é porque você recebeu uma ordem nesta noite e você obedeceu e a ordem dEle é para marchar é ô Glória eu não sei se você vai conseguir marchar sentado mas fica a seu critério é menor ô Glória alemina é o Todo-Poderoso o varão de guerra ele te convida para marchar ele está na frente para guerrear e te convida para marchar eu não sei se o meu beck vocal meu Deus do céu quando a irmã Chiquinha disse que essa banda minha Jesus amado pensa uma alegria no meu coração eu sei que vocês conhecem esse hino nem que seja o refrão eu quero que vocês cante a ordem é para marchar eu sou o Todo-Poderoso que abre o caminho para o Campo do Passar eu sou o barco homem que é tabuco todo eu só vou te contemplar eu sou a mão misteriosa que teveu na parede eu sou o que sou o Deus criador eu sou o que poderoso eu sou o General de Guerra e o Todo-Poderoso tremendo na guerra pode como um tropão sou aquele que ele vem a Daniel da Copa dos Leões aquele que é pego faz o quebrado e faz o vaso dor é minha ação com a luta de fogo e em o meu povo lá no deserto eu sou o Deus eu sou o Todo-Poderoso eu sou o General de Guerra e o Todo-Poderoso tremendo na guerra pode como um tropão a ordem é para marchar a ordem é para marchar e não para recuar a ordem é para marchar marcha 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 e não para recuar baixe, baixe, baixe baixe, baixe aí, ô, tem aí, ô, tem aí, ô, tem baixe, irmão baixe, baixe baixa, ingressa Aô, quer pra baixar Aô, quer pra baixar Aô, quer pra baixar E aí, xuxa Eita glória, a ordem é pra machar, meus amados, queridos de Deus Essa cantora aí é a cantora Tânia Santos, a missionária Tânia Santos de Recife, Pernambuco Vai estar conosco sábado na Casa do Pai, né amor? Sábado e domingo Bom dia, Pai do Senhor É sábado na Casa do Pai, sábado próximo, dia 4 E domingo, dia 5, no culto de Santa Ceia, na sede da Pão da Vida, na rua Felipe Camarão Ao lado da Agência dos Correios, no centro de Mossoró Amém? Amém Amém Bom dia Bom dia Jesus, eu te amo Bom dia bem especial, com a irmã, pra todos vocês, com a irmã Marta Rejane Marta Rejane, um bom dia assim, bem especial pra você Amém, vamos Jesus abençoe a cada um nessa terça-feira, dia, dia, dia lindo, eu te amo Último dia do mês de agosto, dia 31 hoje Vamos entrar na mensagem, amados? A mensagem de Deus para a sua vida hoje é Deus é, Deus é com você, por isso você é forte e vencedor Aleluia O povo de Deus, o povo de Deus andava no deserto, hoje nós andamos nas grandes e pequenas cidades Andamos nos sítios, nas fazendas, mas como é bom saber que aonde quer que estejamos, Deus está conosco Não há nada impossível para o nosso Deus, não há nada que possa atrapalhar a nossa comunhão com Ele A palavra do nosso Deus vai nos dizer que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou primeiro E aquele que nos amou primeiro é o Senhor Jesus Cristo E qual é a principal qualidade de um vencedor? A humildade Aleluia, verdade Humildade é muito importante, irmãos Quem é humilde reconhece que a sua vida depende de Deus Tudo que você faz, todos os seus talentos, todos os sucessos da sua vida vem de Deus Humilde ele reconhece que sem Deus ele não é nada O orgulho nos afasta de Deus, mas a humildade nos aproxima dele A humildade nos leva a reconhecer o pecado e a pedir perdão A humildade também ajuda nos relacionamentos com outras pessoas Humilde reconhece que não é melhor do que ninguém E todos merecem amor e atenção Por isso que Deus abençoa tanto os humildes A palavra do Senhor fala em Provérbios 15, 33 O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra Glória a Deus Olha o que Jesus falou no Sermão da Montanha em Mateus 5, 5 Bem-aventurados, humildes, pois eles receberão a terra por herança Aleluia A venda aí de palavra Filipenses 2, 3 Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade Mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo Glórias a Deus Romanos capítulo 12, versículo 3 É só alimento da palavra Por isso, pela graça que me foi dada Digo a todos vocês Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu Aleluia Glórias a Deus A palavra de Deus nos leva A entender que a humildade tem recompensa Olha Provérbios 22, 4 A recompensa da humildade é o temor do Senhor São a riqueza, a honra e a vida Aleluia Nós temos que entender, meus irmãos Que a palavra de Deus nos ensina a sermos humildes Humilde, ele é exaltado por Deus Aleluia Nunca queira ser exaltado Nunca queira responder às pessoas de uma forma ignorante Não, não queira Deixe que Deus entende Que você se humilha diante da potentosa mão dele Por isso que ele vai te exaltar Efésios capítulo 4, versículo 2 Sejam completamente humildes e doces E sejam pacientes Suportando uns aos outros com amor E Colossenses 3, 12 Portanto, como povo escolhido de Deus Santo e amado Revistam-se de profunda compaixão Bondade, humildade, mansidão e paciência A palavra de Deus manda a gente ter Uma atitude uns para com os outros O que é que nos diz Deus em Romanos 12, 16? Tenham a mesma atitude uns para com os outros Não sejam orgulhosos Mas estejam dispostos A associar-se à pessoa de posição inferior Não sejam sábios aos seus próprios olhos Aleluia Eita Deus Provérbios 29, 23 vai dizer o que? O orgulho do homem Humilha Mas o do Espírito humilde obtém honra Aleluia E a palavra de Deus em 1 Pedro 5, 6 diz Portanto Humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus Para que ele o exalte no tempo devido Aleluia Olha aqui o que diz Jesus falando em Lucas 14, 11 Pois todo o que se exalta será humilhado E o que se humilha será exaltado Glória a Deus Aleluia A palavra de Deus nos ensina isso Que a vitória está na humildade E que a humildade Deus ama Não devemos permitir que nada venha dirá A comunhão de Deus que existe entre nós Pois a palavra de Deus nos garante essa vitória Mantenha-se humilde Mantenha-se consciente de que Deus te dará vitória Porque Ele é Deus poderoso, Ele é Deus grande E Ele sabe O seu coração Ele conhece Ele sabe exatamente o que você precisa Amém meus amados Vamos fazer uma oração agora E nesta oração Nós vamos agradecer a Deus pela humildade dos nossos corações Que Ele mantém a humildade em nossos corações Não adianta nada um coração exaltado Por quê? Porque Deus não ama Um coração exaltado não tem a atenção de Deus Deus ama os humildes Jesus Cristo foi humilde até a morte e morte de cruz Como um cordeiro mudo Ele foi para o matador E não reclamou de absolutamente nada Ele cumpriu em carregar a cruz Em ser açoitado Nela ser crucificado Porque Ele sabia que aquela era a vontade do seu Pai que está nos céus E Jesus sabia que fazendo a vontade do seu Pai No tempo oportuno o seu Pai o exaltaria E o que foi que Deus fez? Deus disse que o nome dEle está acima de todo nome E Ele está à destra do Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Grande é a glória do Senhor Jesus Agora nós vamos orar Vamos dizer para Deus assim Senhor Pai nos faz viver de acordo com a Tua soberana palavra Coloca em nossos corações Deus a Tua santa palavra Que cada palavra escrita pelo Teu Santo Espírito Possa tocar os nossos corações Deus possa Senhor nos encher da Tua presença Porque Paizinho querido nós precisamos disso Pai Nós temos necessidade Deus de termos a Tua santa palavra em nossas vidas Por isso clamamos e pedimos Pai querido Deus amado Que o Senhor esteja Deus a nos abençoar A nos guardar debaixo da Tua santa e protetora mão Clamamos a Ti Deus porque sabemos que somente o Senhor nos compreende Sim meu Deus Pai visita os corações humildes nesta manhã Deus Estende a Tua mão santa soberana e poderosa sobre nossas vidas Nos ampara Deus Nas Tuas fortes mãos na Tua destra de justiça Chega Deus com providência na vida dos Teus filhos Nas mais diversas áreas de Suas vidas Deus nós clamamos a Ti Olhamos para o firmamento e podemos ver a beleza da Tua santidade e o Teu imenso poder Olhamos para toda parte Deus e a Tua marca O Teu DNA O design que o Senhor fez Deus em toda a terra Nos revela a grandeza do Teu ser E nós contemplamos com os nossos olhos Deus as Tuas maravilhas Deus a Tua bondade e o Teu imenso poder E hoje nós estamos aqui Pedindo o Paizinho querido Deus amado Que o Senhor possa olhar para nós com um olhar misericordioso Nos dando acima de tudo o direito de sorrir diante da beleza da Tua santidade Obrigado Pai Obrigado Deus por tudo que o Senhor tem realizado Por tantos milagres, tantas maravilhas Cuida da saúde dos Teus filhinhos e filhinhas Abençoa Paizinho Aqueles que tem nos ajudado a fazer a Tua obra Os Teus filhos e filhas que com amor no coração tem levado a Tua mensagem de salvação Teus filhos e filhas Deus que tem compartilhado, que tem ajudado Deus teus filhos Pai Que tem nos ajudado com dízimos e ofertas Os que são pão da vida distância e de perto Pai Que tem feito a Tua obra para conosco E nós glorificamos o Teu nome e agradecemos Pai No nome santo de Jesus Cristo Clamamos a Ti Pai Rogamos a Tua misericórdia O Teu poder, o Teu imenso poder A Tua poderosa mão a nos amparar Deus A nos dar a direção Deus Do Teu Santo Espírito Aleluia Nos sustenta Pai Nas Tuas poderosas mãos E enche-nos da Tua presença É isso que nós pedimos Deus Aleluia E Te agradecemos No nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém Amém amados e queridos Deus abençoe a todos A gente se encontra daqui a pouco Com a permissão de Deus No culto do lar Logo depois do pastor Gabriel Batley E o bom dia Jesus Fiquem na paz Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Fonte dos que clamam É hoje e tem depois do porcinho de Jacó A pastora Jossanete E a missionária Adriana Carina No Fonte dos que Clamam Amém Cheio da palavra de Deus Para abençoar a sua vida Fiquem na paz Deus abençoe Muito obrigado Compartilhe Arranje novas pessoas Para se inscrever no canal Nos ajude a fazer o índio E pregar a palavra de Deus Nos quatro cantos da terra Amém Deus abençoe Um beijo no coração Dos irmãos e irmãs Bom dia E um dia abençoado Em nome de Jesus Amém Amém